Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um turning aí em GTA 5 e hoje finalmente pessoal vamos turnar o The Classe Vigero, um carro que vocês pediram bastante né, pra mim aí finalmente eu achei ele, lembrando que ele também tem pra comprar lá no site, beleza? Então bora lá. The Classe Vigero Beleza, vamos fazer aqui as paradas de sempre né, blindagem, freio, motor, escapamento, foi escapamento? Não foi, motor foi? Foi, capô, olha só véi, ah esse aqui com certeza hein, é buzina não, luzes, beleza, placa última, ah já tava aquela ali, Santo Antônio, beleza, spoiler, o primeiro, suspensão, isso transmissão, turbo, olha o carro já ficou rápido hein, suporte para empinadas não, eu não gosto né, fica a gosto aí do freguês, e janelas Beleza, beleza, seria isso né, rodas, tipo de roda Esse carro aqui vai ser difícil hein mano, eu gosto, como vocês sabem, daquela roda para os carros, para a maioria dos carros né, clássicos, então já vou deixar ela aqui, a cor ainda não vou pôr né, deixa eu colocar essas paradas aqui já, vamos ver a cor aqui então Nossa, o cromado ficou feio hein, velho, vamos ver aqui o metálico Pô, esses pratos aqui ficaram legais hein, mas aí, eu vou querer colocar um perolado, não vai ficar muito interessante não Beleza Vamos tentar fazer um perolado com esse marrom aqui, para ver se dá alguma coisa É, aqui o amarelão ficou legal né, mas, o verde lima, mas não ficou bom não, vou trocar aqui Esse azulzão aqui, vamos ver É, cor muito clara, ele muda muita pouca coisa no No perolado né, então se você quer, se você quer fazer um perolado da hora aí, escolha cores escuras, vamos ver esse azul aqui É, esse azul aqui já começa a aparecer mais né Olha o amarelão, já começa a mudar, vermelho também Beleza, vamos lá É, não mudou muito não Pô, esse aqui ficou da hora hein Vamos tentar com esse verde Pô, esse aqui ficou legal mano Ah, gostei desse aqui hein Ó É mano, gostei desse aqui, foi esse aqui mesmo Vamos ver a roda agora Olha a roda Pior que eu não sei se eu vou deixar essa roda aí não hein Deixa eu só escolher a cor aqui, ó, a roda amarela ficou da hora Se bem que a verde lima também né Nossa, pior que todas essas rodas tão combinando mano Vamos ver essa aqui, pássaro amarelo Tipo de roda de luxo Ah, ficou legal sim hein velho Caraca Olha Vamos ver uma de caminhonete É, eu gostei dessa aqui hein Esportiva Olha Olha isso velho Ah, ficou legal hein Essa ou essa Essa também ficou da hora Que difícil mano Deixa eu ver aqui de cima agora É cara, bastante roda aqui ficou legal nesse carro Inclusive essa daqui né Essa aqui que fica bonita em carro bem específico só Ficou legal Essa carbono aqui eu realmente não gostei muito não Essa aqui ficou legal Deixa eu ver aqui a última vez aqui as de caminhonete É velho, tem bastante opção né Vamos por aqui logo a Essa aqui também ficou bacana Essa também Essa também ficou legal Vamos escolher aqui logo uma esportiva Vamos escolher aqui logo uma esportiva Essa aqui com furada no meio né Ah, gostei disso aqui velho E aí, qual será? Essa mesmo É essa mesmo Foi Vamos lá Tá na hora da zoeira Oh, legal hein Bora Bom, vamos lá Tá na hora de pisar no carro aqui e fazer a nossa zoeira né O barulho do carro ficou show de bola hein velho Putz Nossa Calma Boa Só que a gente achava aqui alguma delegacia por perto Eu sei que Lá aqui embaixo tem mas a gente tá muito longe Vamos fazer a zoeirinha por aqui mesmo Boa Boa Nossa Que merda hein velho Quem diria que ia pegar em mim Bom pessoal, mais um vídeo de hoje ficou por aqui Espero que tenham gostado aí Não terminou como eu queria né Mas foi isso aí Se você gostou do vídeo pessoal, deixe aí nos comentários Se vocês querem que eu continue essa série com os outros tipos de veículos né Como vocês sabem os veículos clássicos não vão durar pra sempre Me diga aí nos comentários se vocês querem que eu continue com os outros modelos beleza Então é isso aí, valeu, até a próxima Fui Já que a gente não faz veirinha com o carro pessoal Fazemos aqui ó, de a pé mesmo velho Não tem problema não Fábio Seleza Então cada Eu só amo Tchau, tchau.